Bom, o programa Rio Sem Fronteiras debate hoje o Dia Mundial da Saúde Mental, dia 10 de outubro, um dia instituído a partir da Federação Mundial de Saúde Mental, uma organização global de saúde mental que em 1992, reunindo 150 países, instituiu então esta data, uma importante data, um tema que é caríssimo para todos nós e para isso a gente trouxe aqui dois convidados, dois convidados especialistas nesse tema na perspectiva dos direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes e para isso a gente recebe aqui Mônica Alckmin que é vice-presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também recebe, seja muito bem-vindo, Alex Ramalho que é diretor regional pela região sudeste da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental. Sejam muito bem-vindos, um tema muito importante, uma data que o programa, que é uma parceria da TV com a ordem dos advogados do Brasil, resolveu trazer para a gente levar o nosso público de forma geral. Eu começaria com uma frase do Antônio Gutierrez, que é secretário-geral das Nações Unidas, que diz assim, A saúde mental não é um privilégio, mas um direito humano fundamental e deve ser incluída na cobertura universal da saúde. Alex, começar contigo então, essa frase, a saúde mental como um direito humano, e ela ser incluída na cobertura da saúde como um direito universal. Então, Nicodemos, uma boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Saúde mental por muito tempo ficou negligenciada, né? Assim, historicamente, a gente tem muita dificuldade de poder entender a saúde mental, e aí a gente tem perspectivas antigas, como a Organização Mundial das Nações Unidas colocava o bem-estar físico, mental, enfim, propostas inatingíveis hoje no mundo, no dia de hoje, inclusive, né? E aí a gente pode ficar pensando em relação a todo esse contexto, o que seria, de fato, a saúde mental a nível global, né? Onde a gente coloca a saúde mental a nível global, levando em consideração, principalmente, a discussão de fatores sociais. A gente não pode deixar de discutir saúde mental sem a gente pensar questões sociais, sem pensar questões econômicas, sem pensar questões políticas, né? E agora, em relação ao clima, né? Também não podemos esquecer do clima. Então, a saúde mental a nível global, assim, a gente precisa entender que ela encampa toda essa discussão, e ela precisa, de fato, ser apropriada por todos os países. A gente tem discussões hoje, por exemplo, o mundo afora com a questão dos refugiados, né? E todo esse processo de adoecimento das pessoas. A gente tem guerras hoje acontecendo nesse exato momento. A gente tem políticas agora aqui nas Américas, que são políticas violentas de exclusão com crianças, com adolescentes, com a população carcerária, enfim. Então, acho que a gente precisa avançar nessa discussão, e que é o que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde traz atualmente para essa questão, é de pensar uma ordem, uma organização de como viver, né? Assim, antes da gente pensar diagnósticos, antes da gente pensar metas, antes da gente pensar medicalização do sofrimento das pessoas, a gente precisa pensar que mundo é esse que a gente quer para a gente, né? E acho que saúde mental vai nessa direção hoje, numa perspectiva da gente poder buscar formas de lidar com as situações, com as dificuldades, com as violências, enfim. Formas de lidar com a diferença humana, principalmente com a diferença humana, e a partir daí a gente conseguir construir um mundo que talvez seja um mundo possível para os nossos netos, né? Pensando a longo prazo. Mas a gente precisa construir isso agora, a partir de agora. A partir de agora não dá para pensar que todo o impacto que a gente teve com chuvas ou com secas, ele não fica, ele não influencia diretamente a nossa saúde mental. É óbvio que influencia, né? E o que a gente vai fazer com isso a partir de agora? Não adianta dar psicólogos ou contratar psiquiatras para resolver essa situação, porque além disso, fala da convivência e das relações humanas. Bom, assim, você trouxe vários elementos e elementos importantes que ao longo desse programa a gente vai estar discutindo aqui, até para pegar a interseção desse tema com outras áreas. E aí, Mônica, trazer para você, como uma membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e vice-presidenta do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, esse conceito, na perspectiva da criança, a saúde mental, não é um privilégio. Deve ser um direito humano, inclusive, para crianças e adolescentes. Bom, primeiro, obrigada, Carlos, por poder estar aqui, por poder estar discutindo sobre esse assunto. Obrigada por estar participando aqui com a Alex e a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que tem várias questões dessa afirmação, né? Primeiro, da responsabilidade, de quem é responsável, pelo direito humano de criança e adolescente, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de direitos humanos de criança e adolescente? A gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de sair só do ambiente privado para a discussão do ambiente público. Eu acho que a Alex trouxe várias questões também a serem debatidas, né? Para criança e adolescente. E aí, dentro desse contexto de várias situações que geram o sofrimento e geram o direito ao sofrimento, né? A possibilidade de você explorar, discutir o sofrimento da infância, da criança e do adolescente. A responsabilidade da família, da sociedade, a nossa Constituição já coloca isso, né? Como responsabilidade da família, da sociedade, de todos. Na realidade, antes até da nossa Constituição, né? Nós temos um ditado que se fala, né? O ditado africano é preciso de toda uma aldeia para educar crianças e adolescentes, para educar uma criança. E aí é disso que a gente está falando. E quando a gente fala, entra para a questão da saúde mental, a gente entra também no conceito do que é a saúde, que não é só a saúde curativa, é a saúde promotora da saúde. E falar de saúde mental é falar sobre isso também. Falar sobre o direito a promover a saúde e não só o curar as mazelas ou curar os problemas. Então, precisamos discutir, e aí, um pouco do que o Alex colocou, do conceito de bem viver e de que sociedade a gente está falando. Da sociedade que provoca, né? Que produz o sofrimento mental. Se a gente for para dentro dos ambientes escolares, a gente está falando sobre isso, sobre as violências que acontecem nos ambientes escolares e que sai da questão individual, sai da questão só do sofrimento individual e da responsabilidade do sofrimento e da própria cura. O autocuidado, ele passa a ser também uma responsabilidade de todos que estão no entorno. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de que todos são responsáveis e devem promover direitos humanos de criança e adolescente, inclusive numa perspectiva promotora do direito e não só curativa das doenças. Bom, e aí você traz também uma questão da promoção e da garantia desse direito. E aí, queria compartilhar com vocês, trazendo algumas referências internacionais, vamos pegar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, As Nações Unidas, que no Objetivo 3 fala assegurar, os Estados devem assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. E se assegurar? Alex, é aí o papel do poder público na promoção da saúde mental enquanto um direito humano? E quais são as ferramentas que nós devemos alavancar para isso? O poder público é bem responsável por todo esse processo que a gente vive, inclusive, hoje. E aí, como o poder público poderia atuar de uma forma mais efetiva, penso eu? Escutando a população. Eu acho que é fundamental que o poder público possa discutir e debater com a população para entender qual é o sofrimento que a população de fato passa. Quando a gente fala das dificuldades e das mazelas na sociedade como um todo, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, a gente precisa perceber que existem vozes que são diferentes, que não são as mesmas vozes que as nossas. Como a Mônica colocou aqui, existem diferenças. Essas diferenças falam, inclusive, em relação a formas diferentes de sofrer. formas diferentes de sofrer e formas diferentes de lidar com esse sofrimento. A gente não pode pasteurizar e pensar um protocolo comum, governamental, para toda a população exatamente pelas diferenças. E aí eu não falo nem das Américas. A Europa é exatamente isso. Hoje a gente vive conflitos exatamente por uma das diferenças. E como a gente vai lidar com essas diferenças? Acho que a gente precisa escutar a população. Os governantes precisam escutar a população, entender melhor todo esse fluxo de organização, de vida e história. Lembrar da história das pessoas, lembrar da história das populações, da história dos sujeitos. Porque, a partir daí, a gente tende a caminhar de uma outra direção, talvez. E não uma direção mais impositiva, narcisista, que vai privilegiar apenas grupos pequenos. Pensado em uma forma, de fato, coletivamente. Não dá para coletivizar sendo uma discussão imposta. Não dá para coletivizar sendo uma discussão autocrática. Não dá para coletivizar sem que você possa escutar os pares. Quem são os pares? População. População dos países precisa ser escutada. Pelas diferentes culturas, pelas diferentes regionalizações, pelos diferentes interesses políticos, inclusive. E aí entendo que a gente só vai conseguir alcançar mesmo, de fato, uma organização, uma cultura de saúde mental, quando a gente entender que essa relação do contraditório, ou seja, o oposto a mim, ela não é uma relação de violência, mas ela é uma relação de pertencimento de cada um de nós. A gente pode pensar diferente, mas a gente precisa pensar diferente com alguns objetivos em comum. O que nos une? Talvez os políticos e os governantes pudessem pensar um pouco mais nessa direção. O que nos une? O que nos afasta já sabemos, né? Mas o que nos une em relação a uma garantia de direitos, por exemplo, da população? Mônica, e aí o poder público, né? Você que tem uma larga experiência na participação social, nos conselhos de direitos, vice-presidenta hoje do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, aí na iminência de assumir a presidência do conselho. Essa, esse ODS, né? Que a ONU estabeleceu, que é o ODS 3, sobre assegurar. Como é que a gente pode exigir do poder público esse direito sendo assegurado? O direito à saúde mental. Então, nós temos, assim, com base nesses espaços de escuta, porque os conselhos, aí vou falar do local onde estou, né? Os conselhos paritários, os conselhos onde tem a representação do poder público, a representação da sociedade civil, eles têm, na sua essência, o espaço de escuta, né? A democracia participativa, o que ela difere da democracia representativa, né? Que ontem, né? Antes de ontem, tivemos aí eleições, um exemplo da democracia representativa, onde você escolhe os seus representantes. Os conselhos, não. Os conselhos são espaços da democracia participativa. Eles vão para além das conselheiras e conselheiros. Eles vão para espaços onde aqueles públicos, né? O público a qual as políticas públicas são destinadas, eles devem estar lá falando. Então, um exemplo com relação à saúde mental, nós temos, nós vivemos há pouco tempo, nós temos uma política nacional de saúde mental que vem numa ampla, num amplo debate da sociedade, né? Na luta antimanicomial, numa discussão de promoção de direitos, de possibilidade dessa escuta do diferente que foi colocado. Não há solução única, não há um remédio único, sendo a tarja que for, não há um remédio de solução, mas é essa a possibilidade de escuta. A política de saúde mental, dentro da luta antimanicomial, ela foi um resultado disso. Acontece que a positivação, ou seja, as leis e as políticas, elas precisam, elas não se encerram nas suas definições, elas não se encerram nas suas publicações. É preciso que você continue numa luta na sua execução. O exemplo delas, dessas lutas, é a própria política de saúde mental, onde nós temos toda uma discussão da rede, de psicosocial, de atendimento, que são aí, falo de onde estou, da área da infância, que são os CAPs, os CAPs ADs, os CAPs C, e que tem uma estrutura de atendimento que tem toda uma base desses grupos que discutiram, que é ambulatorial, pela não internação. Acontece que, para que isso efetivamente se torne realidade, o poder público, ou seja, os representantes do poder público, que não é só gestão. A gente fala, quando a gente fala de poder público, a gente fala o quê? Do governo, né? Do governo executivo. Não, poder público é também Ministério Público, é Defensoria Pública, são todos aqueles que fazem as políticas acontecer ou que cobram, acompanham e monitoram. A execução da política de saúde mental, ela é uma necessidade, porque ela foi construída com base nessa escuta. Ela é uma necessidade. Bom, e aí, assim, eu vou trazer aqui uma outra questão que é muito importante, especialmente o que o mundo viveu nesse período da pandemia e que descortinou esse grande debate a respeito da saúde mental. A Resolução 46.119, de 91, da ONU, traz no princípio 1.4, que não haverá discriminação sob a alegação de transtorno mental. Não haverá discriminação. E me parece que, da pandemia em diante, a gente conseguiu avançar um pouco mais dentro dessa ideia de que a saúde mental deve estar como um produto da cesta básica, vamos dizer assim. Algo essencial à cidadania de todos nós. Essa questão da discriminação, a ruptura dessa cultura do preconceito, da necessidade do bem-estar. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Alex. Então, Nicodemus, eu vejo com alguma preocupação esse processo. Eu acho que a gente acaba... Assim, a pandemia foi importante para a gente poder avançar a nível da difusão da própria saúde mental, do entendimento da necessidade da própria saúde mental, mas eu também vejo uma apropriação de uma lógica neoliberal em relação a isso. E por isso que eu vivo com muita preocupação. Quando a gente pensa que essa relação, por exemplo, com as empresas, ela precisa ser estabelecida, mas ela não pode ser estabelecida a nível somente de metas e de uma produção onde o patrão coloca para o empregado a necessidade dele poder, por uma legislação, ter uma boa saúde mental. Isso não se dá dessa forma. Como ter uma boa saúde mental a partir do local da minha empresa? Isso se dá pelas formas de condução da própria empresa. E essa discussão a gente não faz. A gente não faz muito essa discussão. A gente faz a discussão em relação ao empregado e não ao empregador. Então, é assim, é como se o lugar da saúde mental fosse apenas a responsabilidade de ter que sair de sofrimento. E não é, né? Não é só em quem está em sofrimento ter a sua responsabilidade. Quem provoca o sofrimento também tem a sua responsabilidade. Como Mônica falou, a sua responsabilidade é de todos. Então, acho que a partir daí, a gente precisa pensar nessa perspectiva de que, de fato, a pandemia trouxe, descortinou essa necessidade. Fez com que muitos municípios pudessem, aqui no Brasil, por exemplo, avançar em CAPES, em consultórios na rua, enfim, atender a população em situação de rua, ok, maravilhoso. Isso é muito bom, não questiono isso. Mas a minha questão é como isso se dá, de que forma isso acontece. Isso não pode ser algo apenas para poder produzir uma relação midiática, mas sim, de fato, ter uma efetividade para quem está em sofrimento. E, a partir daí, sim, a gente consegue, a gente tem várias pesquisas que mostram isso, que apontam a necessidade de sofrimento da população. A gente tem pesquisas que mostram que o Brasil tem sido um dos maiores consumidores de bens azepínicos no mundo. Claro, nossa população é enorme, então, consequentemente, a gente vai consumir bastante. É bem óbvio isso. Mas não é só isso. É como a gente lida com o sofrimento, como a gente lida com a saúde mental, que não medicalizando esse sofrimento, que não patologizando esse sofrimento, que não entendendo também as realidades, as diferenças de realidades. A pandemia mostrou isso, se isolar. Que isolamento é esse? Quando a gente falava em isolamento na saúde mental, a gente entendia que isolamento era o sujeito que estava lá dentro do manicômio, isolado e fechado. Eu passei a ficar isolado na minha casa. Todos nós aqui passamos a ficar isolados na nossa casa, mas, a partir daí, o que a gente conseguiu construir com esse isolamento? Então, de fato, descontinuou. Mas também apareceram, por exemplo, questões diagnósticas como TEIA, Trastorno do Espectro Autista, que, de um tempo para cá, mais ou menos aí, 18, 19, exatamente nesse período, pandemia, abriu. E não é estranho isso, porque, do que fala o Espectro Autista, dessa dificuldade de relacionamento e de isolamento? É algo que está muito junto. Só para terminar o raciocínio, assim, e aí eu entendo que existe, sim, o TEIA, não desconsidero o TEIA, mas eu questiono, acho que a gente precisa questionar que boom é esse de TEIA que existe hoje no mundo, ou no Brasil, enfim, ou no mundo, de uma forma geral, sem estar atrelado a outros interesses que não, de fato, o interesse do cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, não importa o autismo, mas me importam os autistas. Eu quero saber dos autistas, eu quero saber quem são esses autistas, de que forma eu vou poder cuidar deles, de que forma a gente vai poder pensar políticas públicas que vão atender à necessidade desses autistas, e não exatamente do diagnóstico autismo, porque o diagnóstico autismo, invariavelmente, ele está atrelado a uma relação de uma rede de recursos voltados a uma lógica de capital, e para isso eu acho complicado. Bom, a gente fecha aqui o primeiro bloco, Alex, desculpa estar te cortando, porque a gente está encerrando o primeiro bloco, excelente essa questão que você trouxe, a gente retorna no segundo bloco, estamos falando do dia 10 de outubro, o dia internação, internacional, mundial, da saúde mental, esse direito humano tão fundamental, tão essencial, e que nós estamos trazendo aqui no nosso programa. Aguardo o segundo bloco. Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerja, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a Ordem dos Advogados do Brasil, retorna com o nosso tema, o Dia Mundial da Saúde Mental. Dia 10 de outubro, um dia que a ONU, a partir da movimentação que se fez em torno desse tema em 1991, reunindo 150 países, deliberou assim por essa data como uma forma de mobilizar a sociedade, o mundo de maneira geral. E para isso, a gente trouxe aqui dois especialistas nesse tema, na perspectiva dos direitos humanos e na perspectiva da saúde mental, dentro do seu conceito de definição. Primeiro, Mônica Alckmin, que é vice-presidenta do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e membro do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. E aqui também o diretor regional, sudeste da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, o Alex Ramalho, um amigo que é muito competente, conhecedor desse tema. E a gente falava no primeiro bloco essa questão do descortinar da pandemia, do como, e aí os desafios estão colocados hoje como, por exemplo, uma patologização, se me perdoe assim, Alex, do aspecto autista, né, em relação a esse problema. Mônica, o como? Sim, eu acho muito interessante quando você fala isso, Alex, porque a gente tem quase que diagnósticos de modas, né? Nós tivemos a moda do TDAH, nós tivemos... E não estou negando a existência dos diagnósticos, mas nós temos períodos. E aí eu vou pegar desse como que você coloca de um ambiente específico que é o ambiente escolar, né? Esses diagnósticos, eles caem muito dentro do ambiente escolar. Eles chegam, como foi o TDAH, como agora o espectro autista, e sempre numa lógica da medicalização, né? E aí eu fico pensando, para além da óbvia que não é esse o caminho, né? E aí vou pegar uma frase que você coloca, que a questão não é o autismo, mas sim o autista, né? E assim nas outras questões, mas como também os profissionais não são preparados. E aí, por isso, a medicalização é a saída mais fácil, né? Porque eu estive há duas semanas no Fórum Institucional de Atenção Psicossocial para Criança e Adolescente aqui no Rio de Janeiro. E aí uma questão que foi colocada lá foi o aumento por uma profissional da educação, uma gestora da educação, o aumento da automutilação e do indício de suicídio na infância e percebido dentro do ambiente escolar. E aí eu sou professora, né? A minha formação básica é professora. Eu não tive nenhuma formação acadêmica para lidar com isso. Não tive nenhuma formação acadêmica, não só na academia, estou um pouco distante, né? Do meu período acadêmico, mas mesmo posterior, o ambiente escolar não está preparado e aí vem e fala assim, então vamos colocar um psicólogo lá dentro. Não é a solução, não é a solução, é a discussão coletiva, é vamos discutir coletivamente como lidar com essas crianças, esses adolescentes e como lidar de forma coletiva de todo o grupo escolar, que aí seriam as famílias, os profissionais e as crianças e os adolescentes. Porque, voltando o que a gente falou no primeiro bloco, a necessidade da escuta, a possibilidade da escuta, do reconhecimento que o sofrimento faz parte do processo e não é o cessar o sofrimento com a medicalização, mas que ele faz parte do processo. Mas, para isso, Nicodemos, é preciso que esses profissionais, profissionais da educação, profissionais do serviço social, profissionais que lidam com as crianças e adolescentes nos mais variados ambientes estejam preparados para isso. e não estão. Não estão. E aí, eu quero trazer uma outra questão aqui que é importante também na leitura desse tema, desse problema, da própria definição e conceituação da saúde mental como um direito humano. Diz assim aqui uma pesquisa que foi desenvolvida também pela ONU, uma a cada oito pessoas em todo o mundo tem problemas de saúde mental, sendo as mulheres e os jovens desproporcionalmente impactados. E aí, como é que fica essa interseção? Ou seja, esse aprofundamento da violação desse direito em relação às mulheres e aos jovens. Assim, Alex, queria que você trouxesse um pouco sobre essa questão. É. A gente está falando de mundo, né? A gente está falando do planeta. De fato, nós somos um planeta que tem muitos preconceitos e provoca violência e sofrimento para mulheres, por exemplo. Não é de se estranhar que a ONU tenha chegado a essa conclusão. De vez em quando, nas aulas de graduação e de pós-graduação, eu coloco para os alunos uma questão assim, vocês acham que o país ou que o mundo está preparado para lidar com o feminino? E aí, é para a gente pensar assim, será que está preparado? Não está. A gente sabe a resposta. Como não está, quem vai sofrer mais? São as mulheres, óbvio. Quem vai ter que se colocar? A gente acabou de ver uma eleição de um país, isso não é diferente de outros países, não é um privilégio do Brasil, mas onde você tem uma grande maioria de mulheres e você não tem quase mulheres eleitas, por exemplo. e como é que você vai legislar para quem? Quem sabe do lugar da mulher é a mulher, não é o homem. Por mais que a gente possa estudar, pesquisar, essa relação do feminino não me pertence. Assim como a gente também tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa relação com a juventude, com o jovem. a gente, você falou das escolas, da dificuldade das escolas, a minha esposa trabalha na educação, ela é assistente social, mas trabalha na educação e a gente vem discutindo ao longo do tempo quanto essa falta de preparo, não é só a falta de preparo para lidar com a doença, exatamente, mas é para lidar com a diferença, a diferença de um jovem que não vai conseguir ficar sentado na sala de aula como nós ficávamos, porque é outra vida, é outro mundo, são outros atrativos, são outros interesses e a gente reproduz as mesmas práticas. O mundo muda, a gente muda, tudo muda, mas as práticas têm muita dificuldade e muito tempo para mudar. Com isso, você de fato não consegue alcançar a um rapaz, a uma moça dentro do processo formativo. As universidades privadas até tentam fazer isso, as públicas têm uma dificuldade, as escolas privadas têm mais facilidade por conta da questão do investimento financeiro e etc., mas mesmo assim também não conseguem. Por quê? Porque os professores, nós professores, eu vou me incluir também se o professor, temos dificuldade, muita dificuldade de mudar, de sair da nossa zona de conforto. É muito difícil sair da zona de conforto e pensar que eu vou precisar reinventar algo a partir de alguma coisa que eu já conhecia e aí eu me coloco numa outra posição, talvez inferiorizada, na verdade não é uma posição inferiorizada, mas a gente às vezes pensa um pouco isso, me parece que a gente tem um pouco essa dificuldade de entender que às vezes eu vou ter que sentar no chão com o adolescente, sim, assim como eu faço com o usuário de saúde mental quando não está bem e que eu preciso estar no mesmo nível de entendimento para ele poder se aproximar de mim e eu aproximar dele e vou sentar no chão junto com ele, no chão junto com ele. Talvez eu tenha que sentar no chão junto com o adolescente, talvez eu tenha que ir dentro da casa do adolescente e entender como é o movimento de vida desse adolescente, assim como a gente vai pensar com as relações mulheres. Então, quando a gente pensa e aí respondendo mais claramente a sua pergunta, assim, eu acho que o mundo não está preparado, a gente caminha nessa direção, mas a gente não está preparado para lidar com a situação do feminino. Acho que a gente não está preparado, a gente está buscando e também acho que a gente não está preparado para lidar com a relação com a juventude e com o envelhecimento também. Acho que não aparece o envelhecimento, mas assim, só pensar e com as deficiências, pensar a nível de saúde mental, quando o sujeito que tem transtorno mental ele envelhece, quem cuida dele? Quais são as políticas de saúde mental para doentes com envelhecimento? Com crianças nós temos, precisam avançar, com adolescentes nós temos, precisam avançar, com adultos já avançaram bastante, mas para o envelhecimento não. E para as mulheres? Quando uma mulher entra em sofrimento, a gente escuta muitas coisas, principalmente, será que foi isso mesmo? Sempre vem o questionamento com relação ao que o feminino fala, quando o masculino a gente não questiona tanto. Eu vejo isso, eu trabalhei em CAP, já trabalhei em ambulatórios, trabalhei na rede de saúde mental aqui do Rio de Janeiro durante muito tempo. E invariavelmente é isso que acontece. você fica questionando sempre o lugar, aquele lugar que está colocado. E é isso, você gasta mais energia para dizer, olha, eu estou dizendo que eu fui assediada. É um questionamento. Você pergunta, aconteceu agora, né? A primeira resposta que nós como sociedade demos a essa situação que aconteceu no Ministério foi, será que foi? Isso já coloca o lugar da mulher como inferior. E como você vai viver psicamente bem se você já está colocado socialmente como inferior. Não é, claro, mas você já está colocado imaginariamente como inferior nesse lugar. A gente viu isso agora acontecer. E aí depois, ah, não, ela estava certa. Mônica, e aí a questão da juventude, que é um tema que você tem toda a autoridade aqui na condição de integrar o Conselho Nacional e o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Então, esse aprofundamento em relação à violação desse direito. É, assim, é importante que quando a gente fala de juventude, nós estamos falando de juventudes, né? Nós não estamos falando de uma juventude. Assim como de mulheres, a gente está falando de mulheres. Então, a juventude tem, a gente vive um país, é um país racista, é um país de classes sociais, é um país que cobra uma realização individual sem perceber que o contexto não possibilita essa individualidade na realização. E aí, quando a gente está falando de juventudes, a gente está falando da juventude negra, da juventude branca, da juventude indígena, são as diversas juventudes. E aí, vamos fazer um recorte específico do Rio de Janeiro, né? De onde vem esse sofrimento. O Rio de Janeiro é um recorde em operações policiais nas favelas, né? A operação policial numa favela, ela não acontece só naquelas horas onde a polícia entra na favela, faz o que todo mundo acompanha, né? Os tiroteios, o que for, e sai. A operação policial, ela tem um sufocamento antes da favela, né? Quem está na favela ou quem acompanha sabe, tem um sufocamento antes na favela, tem a operação em si, tem o desmonte das situações, né? De violência dentro da operação, depois que sai a polícia, tem todas as consequências dentro da comunidade. Imagina para o jovem, e aí criança e adolescente, para a criança e para o adolescente que está naquela situação em que ela tem. A escola se fecha. Uma cena que foi muito marcante no Rio de Janeiro quando se coloca uma faixa em cima do telhado da escola e fala, não atire escola. Imagina que sofrimento o que é isso para dentro dessa comunidade e para essa criança e para esse adolescente que a qualquer momento percebe que os seus direitos não são garantidos, porque a qualquer momento vão invadir a sua casa, vão matar um familiar ou um conhecido ou um amigo e que as ruas vão estar cercadas dessa violência. isso não fica impune. Isso, para além da questão, aí fala impune, não é uma questão jurídica, mas para além disso, dentro da saúde dessa criança, da saúde mental dessa criança, isso perpetua. Nós temos, eu lembro, há alguns anos atrás, o Médicos Sem Fronteiras, quando tinha sede aqui no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa em que ele equiparava as relações, as situações mentais das crianças e adolescentes das favelas com crianças e adolescentes em ambientes de guerra e colocava que eram exatamente as mesmas, eram exatamente as mesmas. Como falar disso, da situação de vida dessas crianças e não perceber que é óbvio que mesmo que os seus corpos não sejam atingidos pelas balas, o seu emocional, o emocional da sua família é completamente atingido. Então, é disso que a gente está falando. são dessas infâncias, são dessas adolescências que não são só naquele momento de sofrimento, são, perpetuam o seu sofrimento. Muito bem, Mônica, e a gente vai chegando aqui ao final, mas Alex, queria que você falasse um pouquinho sobre a Brasme, o trabalho que ela faz e o congresso que inclusive está sinalizado esse ano. Vamos lá. Então, a Brasme é a Associação Brasileira de Saúde Mental. A Brasme, ela funciona com a sua sede em São Paulo, mas ela tem núcleos espalhados aí no Brasil inteiro. A gente tem uma perspectiva de trazer uma discussão sobre a saúde mental e a reforma psiquiátrica brasileira na perspectiva dos direitos humanos, na perspectiva do cuidado e liberdade, numa perspectiva antiproibicionista, numa perspectiva de buscar lidar com o sofrimento de cada sujeito a partir das suas necessidades, né? De pensar políticas públicas, de fazer incidência, inclusive, sobre políticas públicas de saúde mental, fazendo propostas, propondo fóruns, discussões. Temos agora a discussão sobre a resolução 487, né? Do CNJ. Enfim, a proposta Brasme vai nessa direção, né? Temos muitos associados e agora, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, nós temos em Belém, no Pará, o nono congresso brasileiro de saúde mental, onde vamos discutir exatamente o bem viver, né? E aí, trazendo nas diversas perspectivas dos povos originários, estamos numa região frutífera para essa discussão, vamos falar sobre ecologia, vamos pensar sobre economia solidária, vamos pensar sobre desmedicalização e medicalização do sofrimento, uma discussão também sobre infância e adolescência, sobre a questão do proibicionismo, do racismo, LGBTQI-fobia, vamos trabalhar todos... E o site, Alex, o site da Brasme? Então, o site da Brasme, agora você me pegou de cabeça, eu não lembro. Você pode digitar Brasme, que vai encontrar lá. Ou então, Congresso Abrasme 2024, e aí você encontra também sobre o Congresso. Muito obrigado, Alex. Mônica, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Bom, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, aqui do Rio de Janeiro, é um espaço paritário com representantes do Estado, representantes da sociedade civil. Agora, no dia 23 de outubro, aqui nessa Casa do Povo, nós faremos a posse da sociedade civil na presidência, eu assumo a presidência do Conselho. Nesse Conselho, nós já estamos aí sobre esse tema especificamente. Nós estamos fazendo um levantamento agora das comunidades terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro, porque nós temos uma resolução do Conanda que proíbe o acolhimento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, e aí esse seria um outro tema de programa, Carlos. Muito bem. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Alex. Bom, o programa Rio Sem Fronteiras vai chegando ao fim. Debatemos aqui o Dia Mundial da Saúde Mental, um direito humano fundamental, essencial para a cidadania de todos e todas e todos. Na verdade, a busca daquilo que a gente entende como cidadania. e chegamos ao fim, tivemos aqui dois especialistas nesse tema e que trouxeram todas as questões importantes para a gente entender um pouco mais sobre a saúde mental como direito humano. Até o próximo.